Tu vives triste e amargurado, andando sozinho As duras pedras da estrada cruzam teu caminho Teus pés já se encontram feridos de tantos espinhos E não encontro um ombro amigo pra você chorar Tu vives pelas madrugadas sofrendo calado Sei que não sabe quantas vezes já foi humilhado Parece que o mundo inteiro vai se explodir É neste momento que Deus quer agir Dizendo meu filho eu estou aqui Não temas porque sou teu Deus Eu sou teu amarelo Eu sou teu amarelo Aleluias, queridos amados do Senhor Bom dia, Deus abençoe a sua vida A pastora Jossa Net, bom dia, Pai do Senhor Bom dia, pastor, bom dia, povo de Deus Bom dia, família Pão da Vida Bom dia, bom dia Beijo no seu coração Diga, Jesus, eu te amo E diga assim Jesus, eu te amo Bom dia Amados, hoje nós vamos falar das muitas vezes Que na Bíblia Sagrada Deus diz que eu estou contigo Isso é conforto de Deus pra nossas vidas, né? Nós sabemos que nós temos A necessidade de ouvir Deus dizer Não temas, eu sou contigo Nós vamos falar sobre isso hoje Vamos trazer uma palavra de conforto Pra os irmãos e as irmãs Que às vezes estejam passando por alguma situação, irmãos Que não sabem, na verdade, o que é que está acontecendo Mas há uma palavra de Deus para nossas vidas Pra minha, da pastora Jossa Net, pra sua vida De Deus dizendo Não temas, eu sou contigo E é essa palavra que nós vamos ouvir agora Da parte do nosso Deus para as nossas vidas, né? Aleluia Está com medo? Está cansado? Está assustado? Lembre-se que Deus está presente Nada nos transmite mais segurança Do que saber que Deus está no controle das nossas vidas Saber que Deus não permitirá Que nós tenhamos que carregar um fardo mais pesado Do que o que suportamos carregar Porque Ele sempre vai estar conosco Nos abençoando, nos guardando Nos protegendo E isso é a palavra dEle que nos garante isso Queremos citar aqui, por exemplo Josué capítulo 1, versículo 9 Palavras do Senhor nosso Deus para Josué Em momentos difíceis da vida dEle Aleluia Veja o que Deus disse em Josué capítulo 1, versículo 9 Não fui eu que ordenei a você Seja forte e corajoso Não se apavore nem desanime Pois o Senhor, o seu Deus Estará com você por onde você andar Por onde você andar Deus está dizendo assim Eu estou com você Quando você estiver nesse momento É, não tenha medo não Eu estou com você Aleluia Deus diz isso porque Ele sabe da nossa necessidade De receber uma palavra de reforço para a nossa vida Para entendermos o trabalho dEle nas nossas vidas Isaías capítulo 41, versículo 10 Preste atenção Por isso não tema Pois estou com você Não tenha medo Pois sou eu Sou o seu Deus Eu o fortalecerei E o ajudarei E o segurarei com a minha mão direita vitoriosa Você está vendo a palavra de Deus Garantindo vitória Garantindo que Ele está do nosso lado E que não vai faltar nada Não tenha medo não, meu filho Eu estou aqui com você Deus é um Pai Preocupado Porque sabe que nós somos fracos E somos temerosos E nós temos que manter essa coragem em nós Para podermos enfrentar a vida, irmãos Porque não é fácil não Às vezes as pessoas dizem assim Não, o crente tem uma vida fácil Não, irmãos Porque o crente Além dele lutar pela sobrevivência dele Da família dele Ele luta contra as forças malignas Das potestades Dos principados Há realmente isso nas nossas vidas Nós precisamos ter O abrigo nos braços de Deus Para vencermos todas essas batalhas Batalhas que não são fáceis de serem superadas Veja aqui Romanos 8 No versículo 38 e 39 Pois estou convencido de que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem demônios Nem o presente Nem o futuro Nem quaisquer poderes Nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra coisa Na criação Será capaz de separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Essa palavra serve de conforto Porque ela está dizendo Que nada pode nos tirar Da presença de Deus Aleluia E a palavra diz Que na presença de Deus Tem fartura de alegria Isso conforta o seu coração? Claro Conforta o meu também Deus saber que não existe Força nenhuma Que vai me tirar Da presença de Deus É isso que a palavra está dizendo É Deus falando Olha Você é o escolhido de Deus E não há nada Que possa separar você de Deus Aleluia Isso traz conforto Porque a primeira sensação Que nós temos É que somos Podemos ser a qualquer hora Rejeitados por Deus Não é verdade? Todo crente tem medo de Deus o rejeitar Tem medo de Deus o castigar Só que o nosso Deus Não é como uma pessoa qualquer O nosso Deus Ele não vai por informações Às vezes você escuta algo A respeito de alguém E se norteia Por aquela informação Mas Deus não Porque Deus é o Deus Que esquadrinha os corações Ele conhece a cada um E não precisa ninguém Da informação sua para ele não Ele já te conhece E ele conhece Como ninguém conhece Ele conhece o profundo Do seu coração O que está lá guardadinho Lá no fundo Que ninguém sabe Né, irmãos? Às vezes você tem medo Assim, nossa É, Deus vai me deixar de lado Pelo contrário Quando Deus Aceita você E quando Ele te escolhe Porque Jesus disse Não foi vós que me escolheste Fui eu que escolhi a vós Deus escolheu Jeremias Para uma grande obra E olha o que Ele diz Para Jeremias No capítulo 15 Versículo 20 Eu farei de você Uma muralha de bronze Fortificada diante Deste povo Lutarão contra você Mas não o vencerão Pois estou com você Para resgatá-lo E salvá-lo Declara o Senhor Está vendo Deus dizendo Jeremias estava enfrentando aqui Reis Sacerdotes Os poderes de Israel Estavam contra ele Porque ele estava pregando Contra a idolatria Que era praticada em Israel Contra a corrupção Praticada pelo governo Junto com o clérigo religioso Da época Junto com todo aquele sinédrio E ele estava Pregando contra eles Pregando salvação Arrependimento Mas eles não queriam Não queriam a palavra da verdade Então Jeremias teve medo Quando Deus o chamou Jeremias disse Eu sou uma criança Ele estava dizendo Eu sou pequeno Eu não vou conseguir fazer isso Que o Senhor está me mandando E Deus disse o que para ele Não diga que você é criança Aleluia Tudo que eu colocar Na sua boca Você dirá Quando Deus nos chama Ele nos capacita Ele nos ensina a resistir Olha aqui as palavras de Jesus Para Josué No capítulo 1 Nos versículos 5 e 6 Ninguém conseguirá resistir a você Todos os dias da sua vida Assim como estive com Moisés Estarei com você Nunca o deixarei Nunca o abandonarei Seja forte e corajoso Porque você conduzirá Este povo para herdar A terra que prometi Sobre juramento aos seus Antepassados Está vendo aqui Qual era a situação De Josué Aqui Era difícil Irmãos Moisés tinha morrido O líder dele tinha morrido Ele estava só Com 3 milhões de pessoas No deserto Se cuidar de uma família Hoje já é difícil Imagine 3 milhões De pessoas no deserto Então Josué Estava numa situação Complicada Uma situação difícil Mas Deus disse o que com ele Ninguém resistirá a você Deus estava dizendo Todo aquele que se levantar Contra você Vai cair por terra Aleluia A palavra de Deus Era uma palavra Dessa maneira Havia alegria No coração de Deus Porque o povo de Deus Tinha saído do Egito Da prisão A alegria de Deus É quando nós saímos do Egito O Egito simboliza O mundo de pecado O faraó Simboliza Satanás Então quando alguém Sai das garras de Satanás E vai para os braços de Deus Há alegria no Senhor Por isso E Josué estava conduzindo Esse povo Tomando posse da terra santa Destruindo os inimigos E nós vivemos hoje Assim destruindo os inimigos Quem são nossos inimigos? São os pecados Irmãos São as tentações São os prazeres da vida Que o diabo coloca Diante de nós Para nós tentarmos Fazer aquilo que ele quer A luta do diabo é Para você fazer A vontade dele E a luta de Deus É para salvar a sua vida E você fazer a vontade de Deus Qual é a vontade do diabo? A vontade dele é matar Roubar e destruir Qual é a vontade de Deus? Eu vim para que tenham vida E vida e abundância Aleluia Então o diabo O que é que você esteja Na cervejada Na cachaça No crack Na maconha Na cocaína No adultério No roubo Na corrupção Em tudo que destrói a humanidade Esse é o propósito dele Mas o propósito de Deus É salvação Está recebendo aí essa palavra? Aleluia É uma palavra de salvação E o que é que vamos fazer agora? Agora nós vamos orar Vamos orar e dizer para Deus Soberano Pai E eterno Deus Estamos debaixo Da Tua Palavra A Tua Palavra Que liberta Deus Estamos debaixo Deus Da Tua vontade Paizinho querido Pedindo a Tua direção Para as nossas vidas Pedindo a Tua direção Para cada pai de família Mãe de família Que nos escuta agora Pedindo Deus Que haja um mover dos céus Sobre as nossas vidas Pai Tu sabes O quanto o Teu povo Tem sofrido Vivendo neste mundo tenebroso É um mundo de tanta inveja Deus Um mundo de tantas coisas ruins De tanta enfermidade De tanta doença Mas o Teu povo Deus Tem mantido-se fiel ao Senhor Teu povo tem buscado O Teu rosto A Tua face E nós queremos pedir A Tua proteção Nesta manhã A Tua proteção Para as famílias Para os lares Senhor Abrir as portas No emprego Pai querido Que as famílias Se fortaleçam Que as famílias Orem juntas E busque A Tua face Juntas Que a mãe de família Encontre alegria Em Ti servir Deus Porque Deus O melhor é Te servir O melhor é Ter a Tua presença O melhor é Sentir a Tua presença Em nossas vidas A cada dia Por isso Nós pedimos Deus Que o Senhor Estenda A Sua mão Santa Soberana E poderosa Sobre o nosso Viver Ouve Deus A nossa oração Abençoa Pai querido Deus amado Todos os Teus Filhos Que estão Conosco Senhor Neste ministério Os que compartilham Os que compartilham Esta oração Os que são inscritos No canal Deus Os que são Abençoadores Os que trazem Dismos E ofertas Para Tua casa Para louvar E adorar O Teu nome E ver a Tua obra Crescer Recompensa Os Deus Poderosamente No santo E poderoso Nome De Jesus Cristo Amém Meu Deus Louvado Seja Teu nome Santo Amém A gente se encontra Daqui a pouquinho No culto do lar Fica na paz Deus abençoe Sua vida Seja forte E corajoso Decrete Não desanime não Siga em frente Com fé Com esperança Sim Porque Deus Te dará vitória Seja qual for a área É verdade Ele permanece Nesse barco Compartilhe Essa mensagem Essa oração Mande para as pessoas Faça o índio de Jesus Deixe as pessoas Receber a edificação Através da poderosa Palavra de Deus Deus abençoe A sua vida Fica na paz Beijo no coração Dos irmãos e das irmãs Fica na paz Muito obrigado